Pra fazer essa live aí, isso vai ser, porra. Não, tá certo. Já tá do A aí, ó. Ou tá do B. De Bolsonaro, porra. Isso é demais, gente. Isso é demais. Olha aí, pessoal. Pessoal que tá acompanhando aí a nossa live ao vivo. Tamo começando aí mais uma live, né? Ao lado do Hélio, meu fiel escudeiro. Tá tudo bem, Hélio? Tamo junto, presidente. E quero saber quando é a nossa próxima viagem. Tô amando conhecer esse mundão. Fala aí, pessoal. É isso aí. E no zero, oitocentos, né? Que é o mais importante. Convidei também pra essa live de hoje o nosso padrinho de casamento, amigo, conselheiro e pastor, Mala Falha. Prazer. Eu que agradeço aqui, meu irmão, você ter me convidado hoje. E eu quero falar com você. Você que tá agora na sua casa. Você, meu irmão. A paz que esse homem não tem. Que esse homem não tem paz. Ele não tem paz. Morava numa casa pequena. Num local pequeno. E hoje vive onde, meu irmão? Ô, meu camarada. Num palácio, meu irmão. Então, a paz que ele não tem, que esteja com você. Obrigado aí, pastor. Olha só. Pra começar essa live, eu vou pedir ao pastor que faça uma oração pra poder trazer bons fluidos. O espírito iluminem nós pra poder fazer uma live ao vivo, né? A altura do nosso público que tá nos assistindo. Por favor, pastor. Primeiramente, eu gostaria de pedir que todos fechassem os olhos, meu irmão. A oração. Senhor, que o povo abençoe esse homem. Que todo o povo abençoe esse homem iluminado. Ele que é a nossa rocha. Ele que é o nosso sanção da barra, senhor. Por favor, ajudem esse homem a interceder com nossos ministros. Segurem o dólar. Que o dólar não suba muito, meu irmão. Ô, meu camarada. Que o Congresso pare de brigar. Que os deputados parem com picuinha. Ai, mas eu vou faltar nenhum. Ai, mas o outro não aprova o meu projeto. Meu irmão, vamos se unir. Meu irmão, que esse homem consiga segurar as crianças do nosso país. Principalmente as dele. Porque os seus filhos têm um pode ter a senha pro celular. Tu vai ficar postando qualquer coisa. Tá criando intriga, senhor. Não, não, não. Vamos resolver isso aí. Não vamos segurar todos os meninos. Como é que é? Senhor, coloque agora na mão. Não deixe nunca faltar a laranja pros deputados, senhor. E a reforma da Previdência. Que seja feita a vontade dele, do Congresso e do povo. Não vamos deixar nossos velhinhos morrerem antes de assistir pelo menos cinco mortes antes das deles no Game of Thrones. Amém. Amém, senhor. Amém, amém. Tá abençoado aí, tá a palavra. Olha só, vamos aqui, ó. Primeiro e-mail que tá chegando aqui do Gonçalo de Ubajara, Ceará. Ele escreve pra nossa live ao vivo e quer saber o aconselhamento, a palavra de apoio pra causa dele. Ele tá desempregado há 14 anos, trabalhava na farmácia como enfermeiro, aplicando injeção. E o dono da farmácia me flagrou aplicando injeção na mulher dele. Quer dizer, quem tomou na bunda fui eu. Tá ok? Ele é demais. E peço o conselho ao pastor, ao senhor presidente, pra dizer o que devo fazer. Por favor. Pastor. Eu agradeço até a você ter passado a palavra a mim, você que é tão sábio, é tão... é tão... crê no povo brasileiro. Esse homem é demais, gente. Eu tiro o chapéu pra ele. Ó, você que tá em casa e que mandou essa mensagem. Eu me toco com sua situação. A sua situação, ela é triste. Ela é comovente. Mas não é assim que funciona, meu irmão. Vou dar exemplo agora. Capítulo 20, versículo 6. Paulo. Paulo! Né? Porque é Paulo. Não importa se fosse Paula, não teria problema. Ei! Mas é ideologia de gênero. É porque é Paulo, é Paula. É Paulo que traz a palavra. Paula traz também. Não importa se é Paulo ou Paula. O Paulo está se matando. Tá quebrando... Não tem nada a ver. Homem, homem, mulher, cada um, cada um. Paulo está tentando fazer a reforma da presidência dar certo. Ele está engajado. Tá se matando. Tá difícil. E não consegue. Vai pra cá, vai pra lá. Tá perdido. Mas eu tenho certeza que isso aí será aprovado. Porque Paulo é um homem forte. E ele, assim como nós, ama o nosso presidente. Amém. Isso mesmo, senhor pastor. Eu mesmo sou um exemplo disso. Estava vivendo minha vidinha em casa, passando dificuldade. Você morava no Rio de Janeiro. Exato. Lá em Mesquita. Estava que nem carburador. Trabalhava pela boia. Ele foi demais. Estava difícil. Quem falou foi ele. Não, mas você é demais, presidente. Estava difícil a minha situação. Aí grudei no homem. O que que deu? Deputado federal. Vai votar no Rio de Janeiro, porra. Pá, 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 pá. Isso aí, ó. E agora estão viajando aí comigo. Abaixo pra cima, ó. Pra cima, ó. Zero oitocentos. Olha só. Estou recebendo aqui mais um e-mail do Carlinhos, do Bairro do Limão, que pergunta pelo astronauta Marco Fonte. Presidente, cadê o astronauta? Está no mundo da Lua ou está fazendo alguma coisa em prol do Brasil? Olha só, Carlinhos. Marco Fonte está em Marte construindo minha casa, minha vida em Marte, porra. Não tem ninguém parado, tá ok? Pelo amor de Deus. Você me perdoa, meu presidente, mas a pessoa que faz uma pergunta dessa aí é um imbecil. É meu primo. Ele é meu primo. A pessoa que não pergunta uma coisa dessa é um imbecil. Isso é um homem de Deus. Isso é um varão abençoado. Isso é um homem de Deus. Isso aí é dono de uma inteligência ímpar, meu irmão. Comparado a Salomão, que foi o mais sábio que teve na Terra até hoje, né, meu irmão? Inclusive, você falou do Minha Casa Minha Vida, né, meu irmão? Eu quero construir. Falar pra o Marcos separar aí os lotes pra mim. Porque eu vou construir, meu irmão. Viu, meu camarada? A primeira igreja interplanetária do universo. Os meus concorrentes vão ficar doidos da vida. Por quê? Eu vou estar lá mais perto do pai orando, mano. Não tenho dúvida. A gente vai agora falar da reforma da Previdência, porque tem muita gente aí preocupada com a reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? Escute esse homem. É aposentadoria, porra, tá ok? A Dalva, de Niterói, que fala o seguinte. Fui casada, agora estou viúva. Contribuí tanto com salário mínimo como com salários maiores. Durante 40 anos, contribuí com mais de 700 mil reais para a Previdência. Meu irmão, meu irmão, uma obreira dessa, que a minha congregação seria uma mão na roda, hein? Ô, obreira boa, ô, presidente bom. E eu quero saber se eu tenho que pagar pedágio. Olha só, se você tiver de pagar pedágio, você não tem que perguntar pra mim, não. Se você mora em Niterói, para no pedágio na ponte Rio Niterói e pergunta pra você na cabine do pedágio, porra. Olha só, a gente está encerrando essa live ao vivo de hoje, para voltar a qualquer momento. Agradecendo a presença do Hélio, meu fiel escudeiro. Agradecendo a presença também aqui do meu compadre, padrinho de casamento e também do meu conselheiro. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Pode arrumar as malas, porque a gente vai agora para a China! Olha só, pessoal, um abraço a todos vocês. É o dólar acima de nós e os meninos do meu lado, tá ok? Selva! Valeu! Um abraço aí. É, me dói. Já acabou aí, ô. Ah, Deus do céu. Foi bom pra caramba, hein? Foi bom. Eu acho que você vindo aqui está dando tranquilidade para o meu governo, porra. Eu que agradeço, foi muito bom. Mas eu também se trai muito bem, porque não está acostumado com porra de televisão, negócio de ioculti, ioculti. Eu estava aposentado em casa. Inclusive, você, meu irmão, você é casado, você tem a sua esposa. Eu estou lançando o meu livro, que é um livro lindo, chama Brigas de uma Família Alegre. É um livro muito bonito, esse livro. Amém. Você compra, você vai aprender, meu irmão, como tratar a sua mulher. Ai, mas a minha mulher, ele é brava, pastor. A minha mulher manda lavar a louça. Meu irmão, lave a louça, leva, não importa. Trate bem a sua mulher. Não é para ser submisso. Isso é a palavra disse, mas submisso tem que ser o homem também, meu irmão. Tem muita coisa que influencia dentro de um relacionamento que são interferências do capiroto, não é verdade? Isso é verdade. A casa de Deus é uma casa o quê? É uma casa que não tem o capiroto, que não tem o sete pele, que não tem o vermelhão, que não tem o costa oca. Então, se você tem uma casa abençoada, meu irmão, você vai ter a luz dentro da sua casa e a luz que ilumina este homem. Este homem que é a esperança desse país, meu irmão. Amém. Se eu me permitir, fora de câmera, eu gostaria de orar por você. Faz aí o oração aí, para o pessoal aí da produção. Vamos orar aqui, onde foi a facada. A facada, a peixeirada, né? Porque aquilo não é facada, é uma peixeirada. Deus, a mão de Deus estava ali, viu? Então foi aqui. Mil facas cairão à sua direita. Mil facas cairão à sua esquerda. E você não será atingido nem pelos blogueiros e nem pelos jornalistas que querem derrubá-lo. Amém. Porque a tua força está numa coisa. Amém. Amém. Amém, tá aí, ó. Levou, levou, para o amor. Valeu aí. É pouco aqui, porque... Como é que é, né? Vem ser aposentado, será aposentadoria agora. Vai juntando aí, ó. Vai juntando. É de grão em grão que a galinha enche o papo, né, meu irmão? Mas não é para mim, é para a obra. Até a cena.